Olá meninas, tudo bem? Como vai? Gente, como é bom estar aqui com vocês hoje de novo E gente, muitas meninas me pediram por ser o mês das mulheres A gente tá apoiando Me pediram pra fazer alguns tutoriais de me... Alguns tutoriais de cabelo, alguns penteados Então, voilá, ouvindo aos pedidos Vamos a uns truques muito facinhos, uns penteados bem práticos Pra você conseguir usar no seu dia a dia Então, vem comigo Antes de tudo e de qualquer coisa Se você gosta de vídeo assim, já se inscreve aqui embaixo Curte esse vídeo e deixa aqui nos comentários a sua opinião Se você já usou algum desses penteados Se você gosta de outros penteados Suas sugestões, fala que eu te escuto minha filha Que eu quero conversar com você também Então, vamos pro vídeo O primeiro penteado, tá? É um muito, muito, muito fácil É um penteadinho preso Que a primeira coisa que você tem que fazer É jogar o seu cabelo todo pra trás Jogar o seu cabelo todo pra trás E fazer um rabo de cavalo Mais ou menos no meio da cabeça Não precisa ser muito alto Mas também não pode ser muito baixo, tá? Vou mostrar pra vocês Assim, ó Ora, a gente vai fazer o seguinte Vamos abrir esse rabo de cavalo ao meio Passar todo esse cabelo por dentro Dando sempre uma afrouxada aqui, tá? Ó Assim Tudo bem? Agora vamos fazer uma trança E prender a ponta E prender a ponta Super fácil Bem bonitinho Você fica com o cabelo arrumadinho o dia todo, sabe? Gente Gente, eu aprendi isso aqui E adorei Eu aprendi com uma youtuber espanhola O nome dela é Yuyah Eu vou deixar aqui o link dela aqui embaixo E gente Adorei Bem meninas Opa Focam Bem meninas Outro penteado que as meninas estão usando muito aí E aparece em várias redes sociais É o coqueirinho Ele é muito fácil de fazer E eu vou ensinar um truque bem legal A primeira coisa que você tem que fazer É partir o seu cabelo ao meio Parte o seu cabelo ao meio E separa a sua franja A minha franja é isso aqui Tá enorme Tá muito grande a minha franja Tá Separou a sua franja A sua franja não faz parte do coqueirinho, tá? A sua franja não vai fazer parte do coqueirinho Então a gente vai pegar Uma rodinha aqui em cima Logo depois da franja Ó Assim Deixa eu jogar minha franjinha de lado Pra ver Ó Assim Tá Vamos pegar Um elástico O melhor é que seja De acordo com a cor do seu cabelo Vou pegar esse preto aqui Que a minha raiz Tá coloridinha Eu faço esses elástiquinhos aqui Com meia calça Ó E aproveita e não quebra o cabelo Vamos lá Uhul E amarra Tem gente que gosta dele mais fininho Tá Tem gente que gosta dele mais aqui em cima E você que vai ajeitando Ó Ó gente Que bonitinho Tem gente que gosta da franjinha pro lado Tem gente que gosta da franjinha partida ao meio Que ele dá mais destaque ainda pro coqueirinho Ó gente Tá dando pra ver? Deixa eu mudar aqui a câmera Peraí Foco no coqueiro Câmera Vamos ver a distância E esse gente É o penteado Opa Derrubei o coqueiro Esse é o penteado coqueirinho Ó Que bonitinho Gostei Gente Outro penteado que sempre vai estar em alta É o nosso topete Ó A gente vai pegar Essa parte da frente Junta a franja Junta tudo Você vai pegar Uma escova de cabelo A minha tá cheia de cabelo Pentear pra baixo Ajeitar o topete Ó como é que ele fica Bem estilo anos 60 né Bem estilo anos 50 Grampo Grampo gente Isso aqui salva a vida de ser humano Ó E esconde Embaixo do cabelo Tá Agora aqui É bom você usar sempre um grampo gente Compatível com a cor do seu cabelo Porque isso é Ideal Eu vou fazer o seguinte Vou pegar Uma parte daqui Trazer Enrolado Pra trás e pra cima Entendeu? E prender Com um grampo E vou fazer a mesma coisa Do outro lado Enrola Pra dentro Sempre Pra trás E pra cima Aí você pega o mesmo grampo Segura ele Vai juntar os dois Ai não quer juntar Pega mais um Enrola Junta com os outros dois Vai colocando tudo no mesmo grampo que a gente vai prender tá gente Mais um Agora você vai unir os quatro tirando o grampo claro Pegando a sua chuchinha E juntando as quatro partes Pode ser um pouco mais alto Pode ser um pouco mais baixo Vai de acordo com o que você quer Só pra não ficar aquele penteadinho normal Sabe? E ele fica assim Fofinho em cima E meio que enroladinho Aqui do lado Mas fica bagunçadinho Sabe? E essa é a graça Fica bagunçadinho Daí gente A gente vai pegar uma faixa Aqui embaixo Aqui embaixo Aqui embaixo E a gente vai passar Pro lado de cá Tá vendo? E a gente vai fazer a mesma coisa Do lado de cá A gente vai pegar uma faixa de cabelo Aqui embaixo E passar pro outro lado da cabeça Assim E vamos prender com o grampo, tá? A gente coloca atrás da orelha E prende com o grampo Pronto Fica como se fosse um arquinho Tá vendo? Ó como é que fica bonitinho O cabelo fica arrumadinho, gente Ó E é diferente, né? Porque Você não vê as pessoas andando por aí assim Eu tô trazendo coisas bem práticas, gente Se você quiser também Ao invés de você fazer só assim Você pode fazer uma trança Passar pro outro lado Fazer outra trança Isso aqui é muito prático Muito, muito, muito prático Eu gosto de trazer coisas práticas Uma última dica que eu vou trazer pra vocês Eu já mostrei aqui no canal Há um tempo atrás Deixa eu tirar isso aqui Eu já mostrei aqui no canal Há um tempo atrás Sendo que eu queria mostrar de novo Porque muitas meninas ficaram com dúvida E muitas não souberam fazer E na hora de tirar Se enrolaram tudo Então vamos lá Vou ensinar pra vocês Vamos precisar de uma meia calça Como a gente tá falando de penteado Entra no assunto Uma meia calça Passa aqui na cabeça e dá um nó Agora Você vai pegar mecha por mecha Se você quiser seu cabelo mais enroladinho Pega mechas mais fininhas Se você quer ir com aquelas ondas bonitas De Sou diva de Hollywood Pega umas mechas mais grossas Vai passando por dentro E cada vez que você passar Você acrescenta mais um pouquinho de cabelo Tá vendo? Ó, vamos lá Nele todo, hein? Nele todo, tá? Beleza Depois de você passar nele todo Você tem umas opções Quanto mais tempo você ficar com isso aqui na cabeça Mais enroladinho seu cabelo vai ficar Ou A novidade que eu vou trazer pra vocês Secador Esquenta um pouquinho, gente Bem, depois de feito isso Vamos esperar ele dar uma esfriadinha É melhor você passar um protetor térmico, né? O meu cabelo já estava com um protetor térmico Então Fica a dica, tá? Vamos lá Vamos tirar ele Pra tirar Muita gente ficou com dúvida É muito simples, gente Aqui, ó Puxa Viu? E puxa Não quebra o cabelo Não tem mistério Claro que não vai ficar Tão enrolado Como se eu tivesse dormido com ele, né? Porque quando eu durmo Meu cabelo fica maravilhoso De vilindo Ó Mas Já deu uma ondulada No cabelo Gente, fiquei dois minutos com isso aqui no cabelo, né? Vale lembrar Então Era mais pra eu tirar a dúvida mesmo Das meninas que estavam com dúvida Na hora de colocar E tirar isso aqui Mas o cabelo fica divino, gente Fica lindo Fica Acordei pronta pra trabalhar Acordei pronta pra ir pra escola Acordei pronta pra divirar Esse sim É assim que acordo o cabelo, tá? Então Espero muito que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Deixa aqui o que você achou Nos comentários Se inscreve aqui no canal Deixe seu joinha Compartilhe esse vídeo Nas suas redes sociais E ó Beijo Deus te abençoe Abençoe a sua família E até o próximo vídeo Tchau Uh